Bigode chinês, você sofre com ele também? Eu me chamo Leilani Catricala, sou médica dermatologista e nesse vídeo vou te dizer como ele se forma, como conseguimos prevenir e tratar essa tão temida ruguinha. O bigode chinês ou o sul nasogêniano é essa ruga que se forma aqui do canto do nariz até o cantinho da boca e ele começa a aparecer devido à flacidez facial. É crucial entender que ele se forma devido ao processo natural de envelhecimento. Quando estamos envelhecendo, estamos perdendo toda a sustentação do rosto e ele vai caindo, dando aquele efeito que a pele já está derretendo, sabe? A partir dos 25 anos, mais ou menos, começamos a perder tecido ósseo. Então esse ossinho aqui do nosso rosto, aos poucos, começa a ser absorvido e a gordura do rosto começa a descer, a derreter. E além disso, começamos a perder colágeno e que com isso vem a flacidez e a soma de todos esses fatores, resultando nas rugas, nesse canto no sul com nasogêniano. Então precisamos tratar levantando o rosto, devolvendo a estruturação. Portanto, o melhor tratamento para o seu bigode chinês é aquele que vai sustentar o rosto, para trás e deixar a sua pele ainda mais firme. Para sustentar o rosto, eu gosto de associar o ácido alurônico em pontos estratégicos de sustentação na face. E pensando em tecnologias para deixar a pele mais firme, mais coladinha no rosto, gosto do laser fotona, que vai ajudar a levantar o rosto, melhorar a qualidade da pele e também estimular o colágeno. Já pensando em injetáveis, os bioestimuladores de colágenos, os fios de PDO de tração, são também ótimos aliados no combate ao bigode chinês. A escolha do procedimento ideal para você vai depender do seu grau de flacidez e da estrutura da sua pele para assim, sim, conseguirmos entregar um ótimo resultado, prezando sempre pela naturalidade. Se gostou dessas dicas e quer saber mais, acompanhe o nosso canal, acesse o nosso site e fique atento aos nossos próximos vídeos.